Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Lima Show. Estamos hoje trazendo uma relíquia dos anos 90, lançado em 12 de abril de 1997. Nascia então o último álbum das Paquitas, esse é o quarto e último álbum das cantoras. Vendeu em torno de 65 mil cópias, outros dizem que vendeu 100 mil. Foi os dados que eu consegui achar na internet. Vou mostrar em detalhes esse álbum de 1997, que é o último álbum de estúdio. Foi lançado em CD e cassete. Aqui traz as cantoras, as Paquitas da Xuxa. E aqui atrás tem mais três Paquitas, que são as morenas. Aqui temos as informações, né? Porque o álbum foi feito pela Som Livre. Temos todas aqui as informações, inclusive o lançamento em cassete. Então as três morenas estão na capa de trás. E aqui, três loiras. Inclusive é a Bárbara Borges, né? Que hoje é atriz na Record, se eu não me engano. O álbum é composto por 11 canções. E traz aqui, ó. As três Paquitas novamente com as canções da laterais. Essa daqui é a mídia. A mídia é bem simples, tem somente o nome Paquitas. E somente. Aqui não traz as informações das músicas, tá? Vou mostrar as lombadas, que também não tem muita coisa. E vou mostrar o encarte por dentro. Aqui, um CD bem difícil de achar, viu? Não é fácil. Teve quatro canções como single, durante os anos que ficou no ar. Aqui tem todas as canções. Não se reprima, que é uma regravação, né? No modo português aí. E aqui tem as outras canções também. Planeta Dance foi um dos singles. Todas as letras das canções. E aqui uma foto das Paquitas, então. A Diane, Andresa, Karen, a Bárbara. Aqui a Graziella, Giselle e Vanessa. Então, essas daí eram as Paquitas da nova geração, né? Aqui tem outras canções também. Mar de Rosas. Não dá pra esconder. Forró da Xuxa. E aqui tem as produções, né? Coordenação artística é a Marlene Matos e a Xuxa Meneghel. Gravado e mixado nos estúdios da Som Livre. Aqui as fotos, quem fez. E aqui é o álbum, então, de 1997, Paquitas. Lançado lá aquele ano em CD e cassete. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Curtam e se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like aí. Seu joinha. Seu comentário sobre esse álbum. Se você tem. O que marcou. Conta pra gente aí. Muito obrigado. E até a próxima. Aqui a gente vai mostrar muitas coisas. Além das Paquitas da Xuxa. E muita coisa bacana vem por aí. Se liguem no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.